O convite partiu de um canal de televisão desportivo do universo CNN. Sorgei-o de uma maneira surpreendente. Não estava à espera. Entraram em contato comigo e disseram-me que queriam fazer uma história comigo. Tipo, dar a conhecer o mundo, quem é Emmanuel Santos. Dar a conhecer o escultor, a autodidata, mas também lançando um desafio. Fazer um novo busto de Cristiano Ronaldo para calar as más línguas que não pouparam nas críticas ao busto viral instalado no aeroporto da Madeira. Daí, aceitar fazer outra vez o Ronaldo é numa perspectiva diferente. Desafio aceite, mas com outra perspectiva da cara de CR7. Nesta oportunidade, quis fazer o Ronaldo com um sorriso mais discreto, um sorriso mais simples, de maneira que pudesse mostrar ao mundo que consigo fazer noutra perspectiva. Cerca de um mês depois, a obra nasceu com os mesmos meios do primeiro busto. Desde a fase da moldagem, passagem para gesso, finalização na fundição. Fui a mesma fundição. No continente? Foi tudo igual. Tudo igual. Não houve qualquer tipo de alteração. Os mesmos meios que tiveram, que estiveste no primeiro busto, também estiveste nele. Exatamente. Apesar das diferenças, Emmanuel Santos não troca o primeiro busto pelo novo trabalho. Para mim, o busto que me deu mais prazer fazer, fui o primeiro. O que está no aeroporto. Se voltasses atrás, farias o mesmo busto ou farias um busto, por exemplo, igual a este que fizeste agora? Eu voltarei a fazer tudo exatamente igual. Para mim, aquele busto que está ali é insubstituível. O novo busto ficou na posse do canal da televisão. Desafio Emmanuel Santos a uma nova peça escultórica de Cristiano Ronaldo.